Você! Você! Você é nóis! É nóis! É nóis! Você vai fazer tua posição aí, eu vou dar liso na arente, aí eu vou dar liso na galera! Oxe, 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 oxe Olha o sangue da bala, pé para o pé do geral Pá, 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 pá Joga debaixo da língua, pé para aqui, faz um grau Grau, grau Joga debaixo da língua, pé para aqui, faz um grau É nóis